Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver a mocidade com felicidade e louva meu Senhor Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Amém. 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 Amém.